Ipatinga prossegue fora do Minas Consciente A decisão foi tomada após uma reunião do Comitê Gestor de Crise da Administração do Município O prefeito, Nardiello Rocha, acredita que a adesão ao plano é inviável Teria um retrocesso para Ipatinga hoje, aderir o Minas Consciente Nós estaríamos automaticamente fechando o comércio de Ipatinga e nós não vamos fazer isso O comerciante já pagou a cota dele de sacrifício, ele já fez o sacrifício dele Que era o que, infelizmente, quando nós fechamos o comércio, para atingir esses números Ele pagou um preço muito alto e a culpa não era do comerciante, a culpa é do vírus Mas o problema é que o comércio, ele gera fluxos que precisavam de ser estancados Como nos ônibus coletivos, nos pontos de ônibus Então é por isso que o comércio, naquela oportunidade, foi fechado E agora os números chegaram Agora é hora de colher os frutos E seria injusto, por parte do governo, de novo sacrificar o comerciante Ipatinga não vai aderir, neste momento, o Minas Consciente E foi unânime, importante dizer isso Inclusive as forças de segurança do Estado Votaram favorável à manutenção da 17 Em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quinta-feira A administração da cidade informou que o índice de transmissão da Covid-19 está abaixo de 1% E por isso, o município vai permanecer na deliberação 17 E hoje ele bate em 0,96%, ou seja, abaixo de 1% 1% já é considerado de sinal verde Por 21 dias, nós estamos com esse índice abaixo de 1% Ou seja, é algo realmente extremamente gratificante Esse resultado alcançado por esse trabalho realizado O prefeito anunciou também que a deliberação 17 será seguida à risca E que, segundo esta ordem, as academias não poderiam funcionar Mas a categoria possui uma liminar que permite a abertura A academia, ela não está autorizada, nem na 17, nem no Minas Consciente Nenhum das duas autorizações põe ela para dentro Então, ela vai estar sendo retirada do decreto, autorização Mas ela tem uma liminar judicial que ainda permite a abertura dela Enquanto ela perdurar, aí eles vão discutir também isso junto ao nosso judiciário Além disso, a prefeitura comunicou que emitirá um decreto Autorizando o funcionamento do comércio não essencial de segunda a sexta-feira A partir de segunda-feira, o comércio de Patinga funciona Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Acabou o segundo, quarta e sexta Nós vamos funcionar a semana toda Porém, nós vamos manter ainda Eu vou ainda aguardar a manutenção desses números Ou até melhoras desses números Para nós abrimos o sábado Mas a sexta, a segunda a sexta Nós já vamos decretar a partir de segunda-feira E os feirantes não ficarão de fora Em breve, os trabalhadores deste setor Serão submetidos a testes de detecção do coronavírus Para que a flexibilização das feiras Ocorra em pouco tempo e de forma saudável Vamos testar agora todos os feirantes Que nós vamos flexibilizar Em breve, abrir a feira de sábado também Lá no bairro Veneza Ainda não vamos abrir a de domingo Ainda não vamos abrir a de domingo Ainda não vamos abrir a de domingo